Oi, oi gente! E hoje é dia de receitinha de geladinho de marshmallow com sabor seu azul. Gente, isso fica tão bom que se eu pudesse eu terei em casa todos os dias. Gente, esse geladinho é muito, mas muito fácil de fazer. Sério, vocês vão amar. Você vai precisar de saquinho de geladinho, claro né? Se você tiver o saquinho de geladinho maior, vai ser ótimo, porque eu não tinha, tive que usar de orgute mesmo. Aí é só colocar os marshmallows que você quiser, né? Eu escolhi este, coloca dentro e pronto, fica assim, bonitinho. Eu coloquei três, mas se você quiser colocar menos ou mais. O creme é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sabor seu azul e 700ml de leite. E aí é só bater. E uma dica, espere um pouco o creme, dá uma baixada ali no líquido, sabe? Pra escuma sair um pouco. Depois é só colocar o creme no saquinho com os marshmallows. Cuidado que na hora que você estiver colocando, os marshmallows vai subindo pra cima. Aí você vai dando uma ajeitada aí no marshmallow pra ele ficar certinho lá no centro, sabe? Dentro do líquido ali. E pronto. Aí é só cortar a parte do saquinho que fica maior, né? Corta no meio, separando em duas partes. E amarra bem firme, pra não correr o risco de vazar. Depois é só você cortar as pontas que sobrarem. E prontinho, gente. Eu já fiz todos os meus geladinhos de marshmallow. Agora eu vou deixar no congelador de um dia para o outro. E aqui está o resultado do geladinho de marshmallow. Gente, lembrando que eu não sou expert do geladinho, tá bom? Então eu não sei como fazer pra não ficar tanto ar no saquinho de geladinho. Mas ficou assim, gente. Ficou uma delícia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais para mais receitinhas, tá bom? Tchau, tchau.